Presidente, a consciência da urgência dos estados e municípios não pode ser apenas da Câmara. E sinto dizer que se o Senado tivesse essa consciência, deveria ter aprovado o que saiu da Câmara. Nós já teríamos há muito tempo o projeto na mão do presidente da República para a sanção. Ele não só anulou o trabalho da Câmara, que no esforço hercúleo de construção de todos os partidos do relator Pedro Paulo, que considerou que era uma covardia ter contrapartida aos governadores e aos prefeitos, ele incrementa um artigo 8º que é criminoso. Nós não podemos congelar os recursos da saúde, da educação, da assistência social e da segurança. Nós precisamos de mais ou de menos enfermeiros, mais ou menos professores, mais ou menos policiais, mais ou menos trabalho da assistência social. Essa pandemia tem repercussões de longo prazo e esse congelamento é absolutamente criminoso. Precisamos votar o destaque do PT. O PC do Bem Caminha, sim. Obrigado. Como vota o Avante? PV, deputado Aleandre. Ata, pessoal. Ata. Pastor e Zap. Pastor Eis呢. Pastor Isidora. один. Ata. pttor Vasco V –Ci pancilt. Sra.